Música Estamos num momento muito importante de tomada de decisão para nossas lavouras aqui da região. Para exemplificar isso, a gente está aqui no CPA hoje, num cultivar Zeus, semeado no dia 6 de outubro, com emergência aí no dia 14 de outubro. Então, do dia da emergência até hoje, a gente está exatamente 33 dias e a gente está se aproximando dessa tomada de decisão, que é o momento de iniciar as aplicações de fungicida, o momento de controlar as doenças que a gente tem na lavoura. Mas aí surge muita dúvida, qual que é o momento de começar, qual que é o estágio correto de estar começando a fazer esse manejo, essas aplicações de fungicidas. Então, depois de muitos estudos e muita conversa, muita troca de informação, a nossa recomendação aqui do CPA é que a gente realize esse manejo no V7. Como identificar o V7? Vou arrancar aqui uma planta para estar mostrando para vocês como é feita essa identificação. Como fazer então essa identificação? Arranquei uma planta aqui para exemplificar melhor. Aqui seria o nó cotiledonário, a gente já descartou esse nó e depois começa a contagem. Essa planta aqui está meio judiada por causa de uma chuva de pedras, mas vamos lá, a gente consegue explicar mesmo assim. Primeiro nó V1, segundo nó V2, terceiro nó V3, V4, V5 e V6. Então, essa planta aqui está no estágio V6. Quando esse trifólio abrir totalmente, a gente estaria no V7. Isso vai acontecer nos próximos dias, então estaria no momento da aplicação de fungicida. Essa primeira aplicação também é muito importante porque é onde a gente protege a primeira camada de folhas da soja, a camada do bacheiro. Eu preciso fazer essa primeira aplicação antes que feche a rua, porque depois eu não vou ter tecnologia de aplicação suficiente para ter uma cobertura boa no bacheiro. E o fungicida, ele precisa de boa cobertura, pois ele não tem boa mobilidade na maioria dos casos. Então, eu preciso que a gota pegue em toda a folha para ter uma cobertura muito boa e um controle de doenças em toda a folha. Então, essa é a importância da primeira aplicação. A gente precisa fazê-la para controlar as doenças que já tem, principalmente essas doenças como o ser cóspora, que está aparecendo cada vez mais cedo na nossa região, mancha-alvo. A gente precisa estar fazendo essa primeira aplicação para ter uma boa cobertura de gotas, para ter uma tecnologia de aplicação, proteger essa primeira camada do bacheiro, que é responsável por grande parte da produção. E, depois, muito importante, além disso, é fazer a segunda aplicação no momento correto, com intervalo de 15 dias. Tendo isso bem feito, a primeira e a segunda aplicação, a gente tem 80% do sucesso do manejo garantido. A primeira aplicação, segundo os dados aqui do Centro de Pesquisa, representa 60% do manejo. Então, fazer a primeira aplicação certa representa mais que a metade do manejo. Então, eu preciso fazer bem feito e cedo essa primeira aplicação. Eu não posso atrasar ela. E isso é muito importante. Se eu atrasar a primeira aplicação, eu vou estar perdendo eficiência do meu manejo e, consequentemente, não vou ter o melhor resultado que eu esperava. Muitas vezes, a gente perde 5 ou 10 sacos na produtividade só por errar o momento da primeira aplicação. Então, muitas lavouras estão assim como essa para fazer o manejo nos próximos dias. Eu peço a todos que, se tiverem dúvida, consultem o CPA ou seu engenheiro agrônomo para a gente estar acertando e ganhando em produtividade. E aí E aí E aí E aí E aí